Os últimos dois meses têm sido realmente muito turbulentos para a direita. Teve liberal brigando com conservador, depois conservador brigando com conservador, todo mundo se chamando de esquerdista ou então é bolsominion. Muitos influenciadores que sempre se apoiaram de repente viraram inimigos. Muita gente que defendia o governo começou a atacar, outros que atacavam começaram a defender. E a treta mais recente é do Bolsonaro com o PSL. E pelo que eu fiquei sabendo, essa treta começou por causa desse vídeo. Bolsonaro, eu sou de Recife. E aí, ó, parabéns. Dê uma palavra, uma palavra aqui. Ó, eu, Bolsonaro e Bivá, junto por um novo Recife. Aê! Aê! Ó, cara, não divulga isso não, cara. Não, então apaga. Tá queimado pra caramba. Apaga. É... Deu? É. Posso fazer outro? A gente tá apagado. Esquece, esquece. Eu vou esquecer, esquece. Esquece e partiu. Ó. Tira aqui. Faz uma foto. Opa! Eu e o Recife. Eu e o Bolsonaro. Valeu! Valeu, até mais. Tinha um carinha ali que era pré-candidato pelo PSL e aí pediu apoio do Bolsonaro, que falou pra ele esquecer o partido. E depois lançou ali uma frase de efeito falando que era ele, o Bivar e o Bolsonaro por um novo país. E o Bolsonaro pediu pro cara não divulgar o vídeo porque esse tal de Bivar já tava muito queimado. E obviamente o Bolsonaro sabe que não precisa de muito pra galera cair em cima dele. Então certamente aparecer apoiando alguém que tá queimado não pegaria muito bem. Afinal não faz muito tempo aí ele já foi bastante criticado por ter elogiado o Maia. E o Bivar, que o Bolsonaro falou que tava queimado e que ele não queria nem aparecer na mesma frase com o cara, é o presidente do PSL. O partido do Bolsonaro. E ele obviamente não ficou feliz com as declarações do presidente da república e comprou essa briga. E basicamente é isso. O casamento do Bolsonaro com o PSL tá acabando? Bom, neste exato momento da gravação tem muitas matérias saindo a respeito disso. Provavelmente esse vídeo tá sendo lançado na segunda, mas eu estou gravando ele na sexta. Então as matérias de agora dizem coisas como o Luciano Bivar tenta reduzir poder de bolsonaristas no PSL. A manchete do Globo é querem o partido para fazer coisas não éticas, diz Bivar sobre crise com Bolsonaro. E o Estadão publicou que Bolsonaro afirma que vai pedir auditoria no PSL. Então mano, esse fim de semana provavelmente vai pegar fogo, talvez quando o vídeo for lançado Bolsonaro já tenha até saído do partido, não sei. Porém, o que eu quero falar nesse vídeo não depende da saída do Bolsonaro do partido, isso não faz muita diferença. Mas eu fico me perguntando, tá, se o Bolsonaro sair do PSL, ele vai pra onde? E esse é o ponto principal do vídeo. Que partido decente a gente tem nesse país? Sinceramente eu nem sei muito bem como é que funciona isso do presidente da república sair do partido pelo qual ele foi eleito e depois entrar em outro. Não sei que tipo de complicações isso poderia trazer. Mas novamente a questão é falar sobre esse sistema partidário que a gente tem. Eu honestamente nunca vi o PSL como um partido que representa o Bolsonaro e o seu governo. Existem alguns políticos ali dentro, alguns deputados alinhados às pautas do Bolsonaro? Sim, existem. Mas no geral o partido é muito heterogêneo. Tem até gente de esquerda lá no meio. O que significa que votar no PSL ou apoiar o PSL só porque é o partido do Bolsonaro não é apoiar uma causa ideológica. Se você é uma pessoa normal, assim como eu, se você não está dentro do mundo da política, se você não participa realmente ativamente desse meio, provavelmente eu participo até mais do que a maior parte de vocês que está assistindo esse vídeo, é bem provável que você não conheça tantos deputados, tantos senadores, enfim, tantos políticos. Então provavelmente é bem mais difícil ter essa percepção de quão alinhado ideologicamente com a gente um partido é, porque a gente não conhece a maior parte das pessoas que compõem aquele partido. A gente acaba conhecendo uma ou outra figura que se destaca. Então pelo menos a forma que eu utilizo para medir o alinhamento ideológico é através das votações, você vê quantas pessoas, quantos deputados de tal partido estão votando em um projeto de lei, em alguma pauta e vê se aquilo de fato corresponde com o que você acredita ou não. E nesse ponto eu sempre fui crítico ao PSL porque ao meu ver eles realmente eram muito divididos, sequer era o partido que mais apoiava as decisões do presidente. E até por isso, há um bom tempo, no dia 4 de setembro, eu fiz esse tweet aqui. Eu tenho minhas ressalvas quanto ao partido novo, mas no geral me parece o partido mais coerente do país. Buscou montar uma equipe com pessoas alinhadas ideologicamente e isso se reflete nas votações. PSL e DEM são uma zona cheia de oportunistas que nem sabem o que defendem. Então só para deixar mais claro, nesse tweet eu não estou dizendo que o partido novo é o melhor partido do país ou que eu super apoio o partido novo e todo mundo que está lá dentro realmente merece esse apoio. O que eu estou dizendo é que, ao menos a impressão que eu tenho, é que o novo foi um dos poucos partidos que ao menos se esforçou para colocar ali dentro pessoas que tinham mais ou menos as mesmas ideias, uma ideologia pelo menos parecida, que é completamente diferente do que eu vejo no PSL e no DEM, que parece que simplesmente tentaram chamar pessoas que tinham ali um certo apelo popular, que poderiam trazer benefícios para esses partidos. Então qualquer um que fosse minimamente interessante estava entrando ali e tanto faz o que o cara defende, o que o cara acredita. Porém, eu não acho que faça sentido, por exemplo, o Bolsonaro entrar no partido novo. A princípio me parece, inclusive, que seria justamente incoerente por parte do partido aceitar o Bolsonaro. Porque, no geral, eu vejo que o partido novo tem uma pegada mais liberal, o Bolsonaro é mais conservador. até poderia funcionar. Provavelmente, eu acho que seja o melhor partido que o Bolsonaro poderia entrar agora. Porém, eu acho que entre novo e DEM, por exemplo, me parece mais provável que o Bolsonaro acabasse entrando no DEM. E esse problema de partido ideologicamente alinhado me parece ainda mais sério na direita, o que até faz sentido. Afinal de contas, a direita aqui no Brasil está só engatinhando. Fazia muito tempo que a gente sequer tinha candidatos e representantes de direita. Tem até vídeo do Lula comemorando o fato de que, em algumas eleições anteriores, só tinha esquerda competindo pelo poder. Porque, se for analisar, na esquerda existem partidos mais coerentes. Inclusive, no restante da thread ali que eu fiz, eu até falei. Se bem que o PT e o PSOL também são super coerentes com as suas pautas. Sempre o máximo de poder para o Estado, mais impostos e o máximo de dinheiro possível para eles. Se você for coerente defendendo as coisas erradas, isso não se torna uma virtude. Se já é difícil pra caramba encontrar um político que te represente, imagina então um partido. E é isso. PT e PSOL são muito mais coerentes que o PSL, o que não significa que são melhores. Mas, pelo menos na esquerda, provavelmente por ter se mantido no poder por muito tempo, os partidos conseguiram manter uma ideologia mais alinhada. Eu acredito que principalmente o PSOL. Talvez a gente possa até dizer que o PSOL é o partido novo da esquerda. E o próprio partido novo, como eu falei no começo ali daquele tweet, é um partido que eu ainda tenho muitas ressalvas. E eu deixo essas ressalvas mais claras nessa conversa que eu tive com o tal de Alisson Aragão, em resposta àquele tweet que eu fiz. Ele falou, E aí eu perguntei, por que você acha que o partido é um lixo? O partido novo, né? E ele respondeu, porque tem um monte de burocracia, não pode apoiar um candidato de um lugar, mesmo que lá não tenha nenhum candidato do novo, não se aliam a outros partidos em nada, sempre lançam candidaturas sozinhos, sabendo que vão perder, presidência da Câmara e da Alesp, e pagam de puristas. Entre alguns outros motivos que os próprios Kim Kataguiri e Arthur Duval já falaram, e por isso eles não se aliam ao novo. Inclusive, o Marcel falou no pânico que gostaria que o novo mudasse o estatuto. E aí eu respondi, tá, essas são justamente as minhas ressalvas. Mas daí falar que o partido é um lixo por causa disso? Eu acho exagerado. Ainda me parece um partido muito melhor que o PSL de forma geral, justamente por ter uma proposta ideológica mais clara e seguir com ela, além de não ter corrupção, pelo menos até onde se sabe. E aí o Alisson respondeu, o PSL é um partido antigo, então meio que já tá contaminado pelas velhas práticas e velhos caciques. O próprio Luciano Bivar, que é o presidente do partido, fede a corrupção, então é natural. Mas entre os parlamentares se comportarem como lixo, PSL, e o partido se comportar como lixo, novo. Na minha opinião, acho mais lixo o partido agir assim. O que fizeram com o Ricardo Salles, pra mim, foi o mais baixo que poderia chegar. E aí eu falei, você admite que o PSL fede a corrupção por ser um partilho velho cheio das práticas questionáveis da política brasileira? Mas o novo é um lixo por causa da burocracia e por ser restrito demais em suas políticas internas? Ok. E aí o Alisson finalizou dizendo, os dois são lixos, mas quem faz o PSL ser lixo são os parlamentares. Já o novo é o próprio partido, por isso ele é mais lixo. Geralmente quem acaba com a corrupção do partido é um membro ou outro, e o novo é o falso purismo que eles pregam, e pra mim isso é lixo. Então assim, divergir nesse ponto é normal, eu até finalizei falando ok, discordo, porém compreendo e respeito. Você não é obrigado a concordar sobre qual partido é melhor, e também não faz tanta diferença, porque ainda que eu ache o novo um partido melhor, eu também não concordo com tudo ali dentro, eu acho que eles precisariam mudar bastante coisa. O ponto é que, num geral, eu não vejo bons partidos no Brasil, e isso é um problema. Inclusive porque um político precisa estar dentro de um partido, e pra abrir esse partido já é muito complicado, você tem uma questão burocrática bem pesada em cima. O que acaba forçando com que muitos políticos se filiem a um partido que tá cheio de corrupção lá dentro, que realmente tem muitas pessoas podres fazendo parte do grupo, simplesmente porque eles não têm outra opção se quiserem se candidatar. O sistema é ruim, não funciona. É um sistema que beneficia a corrupção, as velhas práticas. Por isso, ao meu ver, o ideal é você não se apegar ao partido. Você tem que tentar escolher os políticos pelo que eles representam, não pelo que o partido deles representa. De certa forma, é até bom a gente não ter um partido tão poderoso de direita pra não correr o risco de acabar criando um PT de sinal trocado. Porque o PT é formado por uma corja, uma gangue que simplesmente faz de tudo pra acabar com o país e roubar tudo que eles puderem. E mesmo sem o seu principal representante, que é o Lula, eles ainda têm muita força por causa do partido. Então, ainda bem que o Bolsonaro não tem toda essa identificação com o PSL, porque seria realmente um desastre se o PSL conseguisse eleger vários candidatos simplesmente porque o partido ganhou muita força por conta de um representante, principalmente. Ok, isso meio que já aconteceu nas últimas eleições, mas eu tô falando assim, mesmo se daqui pra frente o Bolsonaro não concorresse mais a nenhum cargo, o partido conseguiria colocar outras pessoas pra servir de poste, nem que seja, porque o partido conseguiu ter essa força. Então assim, na minha opinião, você deveria ter muitas ressalvas antes de decidir apoiar um partido, principalmente se for um DEM ou um PSL da vida. Porque você não tá apoiando uma causa ideológica, o partido tá cheio de gente que não te representa, o próprio partido provavelmente não te representa na ideologia geral dele. E é como eu falei no tweet, já é difícil você encontrar um político que te represente minimamente. Se você vai tentar encontrar um partido, você não vai conseguir, não no Brasil. Sinceramente, eu fico feliz que o Bolsonaro se desligue do PSL. O problema é que, como eu já falei, também não tem opção melhor pra ele ir. E é aquilo, qualquer polêmica que acontecer dentro do partido vai acabar caindo em cima do Bolsonaro também, mesmo que ele não tenha nenhum controle sobre essas coisas. Diferente do Lula, ele não é a cara do PSL, como eu falei antes. É muito mais fácil de acreditar que o Bolsonaro não sabe de tudo que tá acontecendo dentro do partido, porque não possui realmente uma identificação com ele, do que o Lula nunca saber de nada que tava acontecendo no PT. Porém, o Bolsonaro sabe sim de muita coisa, tanto é que ele falou que não queria se associar ao Bivar, porque o cara tava realmente muito queimado. O problema é que ele próprio fica de mãos atadas nesse cenário, porque ele vai sair do sujo pra entrar no mal lavado, não vai fazer muita diferença trocar seis por meia dúzia. Ele pode sair de um partido que tá inundado em casos de corrupção pra entrar em outro. Mas acho que o mínimo que ele tem que fazer é realmente evitar se associar com quem tá realmente assim, afogado em escândalos de corrupção. Pra ser bem sincero, eu sempre vi o PSL e os filhos do Bolsonaro muito mais como um problema do que como uma solução, uma ajuda, um apoio. Eu acho que eles muito mais atrapalham o governo do que o contrário. E não que o próprio Bolsonaro também seja esse mito inquestionável que acertou em tudo até agora e que é apenas uma vítima do sistema, um cara que tá tentando fazer tudo certo o tempo todo, mas não consegue porque todos ao seu redor são podres e estão levando ele junto. Um pouco eu até acho que sim. Mas o Bolsonaro, é claro, tem também muitas atitudes questionáveis, principalmente no que diz respeito às falas dele, né? Volta e meia o cara se envolve em alguma polêmica, fala alguma bobagem que repercute muito mal na mídia. Mas é basicamente isso, a síntese do que eu quero passar nesse vídeo é, acima de não ter um político de estimação, é não tenha um partido de estimação. Não vai prestar. Afinal de contas, o partido é um grupo de políticos. Quais as chances de todos esses serem honestos? É difícil, né? Então você pode ter um partido de 10 pessoas, tem 9 ali que são super honestas, mas tem um que é corrupto por todos eles e aí, cara, já infectou, já vai ser suficiente pra manchar o partido, pra deturpar a ideologia dele e você com certeza não vai querer apoiar esse cara por causa dos outros 9. Bom, essa é a minha opinião, você tem todo o direito de discordar e você pode fazer isso aí embaixo nos comentários. Gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo, deixasse o seu like pra me ajudar. Conferisse o link ali na descrição do vídeo. Nesse link você consegue encontrar as minhas redes sociais, Twitter, Instagram e principalmente o meu Apoia-se, se você puder me apoiar vai me ajudar muito e também tem Deezer, Spotify com várias músicas minhas que também me ajudam se você escutar elas e é claro, vou ficar muito feliz com a sua inscrição e mais ainda se você ativar o sininho pra receber todas as notificações. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, agora eu vou indo. Valeu, até mais, fui! Eu sei que você sabe que eu penso que não sei E quando chega tarde é muito tarde pra dizer que eu penso que não sei